Hoje dia 7, segunda-feira. A gente vai antecipar hoje um vídeo referente à entrada da lua minguante que acontece amanhã terça-feira dia 8. Essa lua minguante vem muito bem acompanhada com Júpiter ocupando o mesmo grau exato do grau da lua minguante que se dá a 15 de toro. A vigência da lua minguante vai até a próxima lua nova que acontece no dia 16 de agosto. Lembrando que a lua minguante é a última parte, o último quarto das fases da lua que começa na lua nova, vai na crescente, chega na cheia. A fase minguante corresponde a um período de finalização, fechamento de ciclo, ajustes daquilo que não rolou tão legal quanto a gente imaginava que poderia ter sido. Então, com o benefício de Júpiter gravado nesse grau da lua minguante, participando desse ciclo, conseguimos fechar muito bem o ciclo, desde a lua nova até agora, com saldo positivo. E arrematar o que precisar ser concluído, revisto, reavaliado, finalizado com muito mais facilidade. Como se nessa reta final a gente conseguisse realizar muito, trazer um saldo positivo. Quem sabe a gente até consegue consertar o que não rolou tão legal durante todo esse ciclo, desde a lua nova, aqui com essa presença de Júpiter, quem sabe no final a gente consegue empatar o jogo, ou até quem sabe ganhar. Teremos, de qualquer maneira, favorecimento, proteção, vantagens em tudo o que precisarmos reduzir, acalmar, abrandar, desacelerar o que é próprio da fase da lua minguante. Podemos fazer reduções que nos gerem, tragam sobra, espaço, folga e abertura para outras atividades, outros assuntos, outras experiências, outras perspectivas, que não surgiam, não eram possíveis, porque estávamos atolados. Aqui o lance é o seguinte, lua minguante mais Júpiter, qual é a fórmula? Esvaziar para abrir espaço, reduzir para ter folga, para tratar de outros assuntos e para expandir. Reduzir para expandir. Olha que paradoxo curioso que essa fase da lua minguante nos trouxe. Depois você me comenta aqui, como é que você conseguiu resolver essa equação. Esvaziar, diminuir, para abrir espaço para mais. Bacana, não é? Quero saber como é que você aproveitou isso. Bacana, não é? Bacana, não é? Bacana, não é? Bacana, não é? Tchau.